Salve, salve rapaziada! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Aragames. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar quais são os 5 melhores lutadores que tem dentro do Honor of Kings. Você vai usar o lutador na lane do Overlord, então fica ligado porque eles são muito bons para empurrar a rota, para dar engage em batalha, vão te ajudar muito na ranqueada e você vai conseguir upar muito com eles. Não esquece de comentar qual deles você mais gosta, dar o like e se inscrever no canal. Eu sou Aragames, faço vários vídeos de Honor of Kings, com certeza uma playlist já vai te ajudar bastante. Depois dá uma conferida na playlist e bora para o vídeo! Rapaziada, estou aqui na tela do game, vou clicar aqui na parte de heróis e vamos dar uma olhada nesses guerreiros que nós temos dentro do jogo. Vou destacar os 5 melhores e já vou começar com o Kai, rapaziada. Ele é um herói de muita resistência, você consegue numa teamfight bater em 3 ao mesmo tempo com a ultimate dele ativada. Vale muito, mas muito a pena você utilizar o Kai, tá bom? Então vai utilizando, jogando com ele para você pegar essa resistência que ele tem na ultimate, né? Pegar o feeling da resistência, porque ele é muito, muito forte, muito resistente. Aí na sequência a gente já tem a Mulan, é uma heroína versátil, você consegue grande mobilidade de movimento. Ela fica invulnerável, então se o adversário tem bastante controle de grupo e tal, você consegue usar a magia dela que ela fica invulnerável. É muito bom nesse ponto. Fora que ela consegue dar um daninho em área, consegue dar um burst damage. Ela é bem, bem completa. A Mulan com certeza entra na nossa lista. Nós temos um outro herói que vale muito a pena mencionar. Ele não está aqui como guerreiro, mas está como tanker, mas você vai conseguir usar como guerreiro tranquilamente. É o Liang Po. Esse cara aqui é bravo demais. Tem um vídeo meu explicando a utilizar o Liang Po. Ele pode ser utilizado como tanker, você pode pegar um pouco mais de dano também para ele. Ele é bem versátil nisso. Ele tem um ótimo controle de grupo, né? Fora que a primeira magia dele consegue resetar se você usar a segunda e acertar no adversário. Fica muito bacana, ajuda muito o time por completo. Voltando aqui para guerreiros, nós vamos ter aí o Fuse. Um personagem muito, mas muito bom. Bom para brigar também. Vale a pena você usar na sua gameplay. Este herói, ele também é bom. Ele tem o foco de empurrar uma rota, porque quando a passiva dele enche, ele fica meio que bravo, tá ligado? E começa a bater muito mais rápido. Então ele consegue levar muito as torres, tá bom? Então, se liga no Fuse, o Mestre Ancião, né? Eu gosto de chamar ele de Fuse, mas o nome dele agora no game é Mestre Ancião. Se liga no Mestre Ancião, porque ele vai te ajudar muito a evoluir na sua gameplay. Como menções honrosas, né? Eu vou colocar aqui outros heróis que você vai gostar de jogar, que acho que vale a pena. Sulcê, você vai achar muito divertido. Ele é muito bom. Ele tem um barco que traz bastante mobilidade. O teammate dele volta rápido, então você consegue usar o barco direto. O vai ou racha de uma viagem. Nem tinha ouvido a dublagem dele ainda. Que da hora. Outro que é bom aqui também é o Ata. Cadê o Ata? Que ele tá em tanker, né? Possivelmente Ata. Ata também é outro guerreiro que vale a pena vocês utilizarem. Ele é muito tanker, controla muito o game. Fora que a ultimate dele é onde ele cria uma parede, uma barreira, né? Atrapalha muito os adversários. Ata também vem como menção honrosa aí pra vocês poderem utilizar como lutador, tá bom? Então eu dei cinco grandes lutadores e de quebra mais alguns aí pra vocês pra ajudar na gameplay, rapaziada. Bom, muito obrigado por todo mundo que acompanhou esse vídeo aqui. Não esqueça de se inscrever e dar o like pra apoiar. Saiba que você é muito especial, você que ficou no vídeo até agora. Me ajuda demais, demais mesmo. Valeu. Eu te aguardo agora nos próximos vídeos. Vou deixar a playlist aqui agora pra você. Não esquece de assistir o outro vídeo. Vou ficando por aqui. Um beijo e um abraço. Valeu. Falou.